Você me dá pena. É o caçador caçado. Parece que eu me enganei com você. É uma pena você ter desperdiçado tantos anos da sua vida planejando a sua vingança contra Maria Júlia para agora se vender por alguns beijinhos e umas noites de paixão. Já chega, Antônio, chega. Não permito que fale assim comigo. Você mais do que ninguém deveria saber que a Maria Júlia não é qualquer mulher. Ela é única. E você sabe muito bem disso. Será que o que deixa você furioso não é porque eu tenho que você já perdeu há muito tempo? Por favor. Faz muito tempo que a Maria Júlia não me importa. O motor que me impulsionou a continuar vivo é o meu desejo de vê-la humilhada diante dos que ela humilhou. Acima de tudo, diante da minha neta Luz de quem ela arrancou a possibilidade de viver com a mãe e a irmã Camila. Quem ouve você falar assim, Antônio, vai achar que você não tem nada a ver com isso. E não esqueça que você foi cúmplice. E por isso, eu paguei cada minuto da minha vida com a dor de ver a minha família despedaçada. um filho morto e o outro transformado em um fantoche nas mãos daquela megera. Mas essa megera, como você chama, voltou a ganhar a partida. E eu só jogo do lado dos ganhadores. Não se deixe enganar, Davi Garibay. Sem mim, você não é ninguém. Eu dei toda a informação para você se aproximar dela e dei o dinheiro para você se transformar em um homem que estivesse à altura das expectativas da Maria Júlia. Para ela não abandonar você, como fez há 20 anos. Eu tenho uma oferta que não vai poder recusar. Aqui tem dinheiro suficiente para você ir para bem longe e não voltar nunca mais. Esquece a Maria Júlia e todos nós. Vá embora. Desafarece da minha vida para sempre. Não. Não.